O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, já ajudou muita gente a conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Desde que foi criado, há dois anos, o programa já ofereceu quase 5 milhões e 500 mil vagas em cursos de capacitação. Muitos deles voltados para a Copa do Mundo. E para 2014, a expectativa é ampliar ainda mais as oportunidades. Júlis Alves, militar da aeronáutica, está fazendo o curso de reparador de microcomputador oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, junto com mais 19 alunos. Após a conclusão desse curso, Júlis acredita que terá mais chances de enfrentar o mercado de trabalho. Como esse curso abre um leque de possibilidades, eu posso trabalhar em várias áreas. Estou me especializando para o mercado de trabalho mesmo. Felipe Cauã, que também é militar e aluno do curso do Pronatec, acredita que com essa nova qualificação, estará mais preparado para competir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está altamente exigente, os empregadores estão cobrando mesmo e a área de informática é essencial. Com o objetivo de ampliar as oportunidades dos trabalhadores brasileiros para obter uma qualificação profissional e tecnológica, usando a infraestrutura das unidades de ensino já existentes no país, o governo federal criou em 2011 o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Hoje, foi apresentado um balanço do programa. Nós temos como meta para 2014 ofertar cerca de 3 milhões de vagas nas diferentes modalidades do programa, entre cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Para 2014, nós estamos aperfeiçoando os mecanismos de mobilização, estabelecendo alguns critérios básicos para oferta de cursos que considerem as características do mercado de trabalho local. O Pronatec é um instrumento importante para inserir também os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família no mercado de trabalho. No caso do Bolsa Família, o Pronatec propicia a um grande número de pessoas o acesso a uma formação profissional para diferentes formas de ocupação. Muitas dessas pessoas poderão, através desses cursos, ter acesso a um emprego com carteira assinada, ou ainda organizar um negócio próprio, se tornar um microempreendedor, enfim, desenvolver um conjunto de atividades a partir do conhecimento adquirido nos cursos. E para mais informações sobre o Pronatec e os cursos ofertados, é só acessar o site do Ministério da Educação.